Me dá o tempo pra pensar Tem um que cria coragem pra não me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Eu só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas quiserem me ousar Chama Mário no saco Arrebenta, mulher! Me dá o tempo pra me pensar Não tenho o que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Eu só tô pedindo tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa toma meu lugar Oh, 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 oh Fica sem minha séria, Vitor, espaço de festa, um castelão, a luta, uma fácil, meu amor, cheiro. Quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ter. Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar. Sua melhor posição, te dá muito desão, se envolve nega e não para. Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava. Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta. Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito então. Gatinho, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinho, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar. Gatinho, só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinho, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar. Gatinho, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar. Gatinho, só você tem meu coração, vem me dar tesão devagar. Escolhendo muito mais Me recebo, menino Alô, Júlio Candeleira Alô, Biba Escreve Docio Alô, Rádio Começo de Aracaju Beijo pra vocês, meus amores Ui, e é pra tocar nos paladões Alô, Jani, OCDs, Robin, CDs Matas, OCDs, chama o menino Isso é as meninas Se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sempre sou tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar com uma dose de alegria Com você compreendendo meu dia Essa era a minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado E meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem se a minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado E meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Sem ficar dançando assim desse jeito Vou achar que a música é boa Com você fica tudo perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Esse é a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado Um disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado E meu disco arranhado Aquela frase que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado E meu disco arranhado Aquela frase que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Alô, ok! Queijada da mercéria do sobrado E menino, esse dia vai nas formas, viu? Chama nossos parceiros Alô, lara e divulgações Um moral de laranjeiras Alô, primo, divulgações Indo, divulgações Estão sempre com as mamas Falou que eu tô com o mojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Te digo, eu não volto nem a pau Mas que você não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica banda Bateu saudade Eu vou morar na sua cama Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Chama Alô, lara e você tem 10 O modo de aracaxi Toma, menino, receba Falou que eu tô com o mojo da tua cara E não quero te ver E não quero te ver nem de graça Digo, eu não volto nem a pau E que tudo vale um real E não quero te ver nem de graça Mas é só tu ligar pra mim Que eu vou correndo te ver nem de graça Que eu vou correndo te ver nem de graça Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Arrependa É pra tocar nos paredões Atualizando suas manas Toma, receita Alô, Vitor Music, alô, Natan, a Ju Let's Go, divulgações Esses meninos gostam, puta fé e atualização Um beijo pra vocês, meus amores Pode ir, que eu já sei Que na madrugada você volta Eu já me acostumei Eu já nem tô mais fechando a porta A saudade vai te achar Numa mesa de bar Bebido pra me esquecer Quando a música tocar Aí cê vai correr Pra cama que te dá prazer É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar Ferreira, acordeon E seus manos, Gabi A gente bota pra futeu Ah, moleque Pode ir, eu já sei Que na madrugada você volta Eu já me acostumei Que já nem tô mais fechando a porta A saudade vai te achar Numa mesa de bar Bebido pra te esquecer Quando a música tocar Quando a música tocar É só encher a cara na balada É só encher a cara na balada Pra vir me procurar É só você beber É só você beber É só você beber Pra vir me procurar Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar Tome, receba Tome, receba Espere as manas Uhul! Alô, Métodivugações De Porto Real do Colégio Alô, Reflexo da Mídia Alô, Corsa, pressão, pessoal Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Na meia-noite Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu estou te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei Você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudades Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Para a porta aberta Para a porta aberta Para o nosso encontro Na meia-noite Estou aí Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu estou te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei Se você tava carente E você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudades Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudades Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Bóra rosa e o seu Deus Fica para o seu Deus Desde o seu Deus Alô Kleber do Gol Nervoso Meu Deus do céu Calma menino Alô Souza em Cortes Alô Filma da doções Ele é o melhor TR5 Estúdio Alô Todos Meu amor Cheira no seu coração Viu? Tchau! 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 Caracajú, Brasil, do Brasil, essas mamas, é o território novo, esse sinto pra vocês. Falou, falou, falou mais alto sua verdade, você é mestre em sacanagem, é desses limites pra tirar vantagem. Então seu carro, estragou, né? Tá sem freio, sem cozinha, não sabia que boate agora chama a oficina. Sabe aquele celular que eu te dei amor, tem um localizador. Bebe e assiste aí, não precisa ir embora, eu sou a próxima a entrar. Vou fazer o que eu te pedisse, meu convé, você nem precisa pagar. Bebe e assiste aí, olha os homens gritando, eu também sem seduzir. Tá vendo o que você perdeu, todo mundo tá querendo. Alô Vander, da WG10, comunicação visual, ai menino. Alô Eric Portes, alô Souza e Portes, tamo junto, nossos parceirão aí. Alô amor, falo mais alto sua vaidade, você é mestre em sacanagem, é desses que mentem pra tirar vantagem. Então seu carro, estragou, né? Tá sem freio, sem buzina, não sabia que boate agora chama a oficina. Sabe aquele celular que eu te dei amor, tem um localizador. Bebe e assiste aí, não precisa ir embora, eu sou a próxima a entrar. Vou fazer a striptease, meu convé, você nem precisa pagar. Bebe e assiste aí, olha os homens gritando, eu também sem seduzir. Tá vendo o que você perdeu, tá vendo o que você perdeu, todo mundo tá querendo. Bebe e assiste aí, não precisa ir embora, eu sou a próxima a entrar. Vou fazer a striptease, meu convé, você nem precisa pagar. Bebe e assiste aí, olha os homens gritando, eu também sem seduzir. Tá vendo o que você perdeu, todo mundo tá querendo. Não vai embora não, meu rei, bebe e assiste aí, não vai embora não, fica com as manas. Alô, por favor, Adriano e festes, essa é boa, viu? Adoro! E vem que vem, vem com as manas. Alô, tênis, são divulgações. Dona e os CDs, Robin e os CDs, Leleu e os CDs, cheira meus amores. Não vacila, não sou costureira, mas te boto na linha. Não me achou do lixo, me valoriza antes que outro faça isso. Se acha mesmo que não sei que dá rolê escondido, salva fone de mulher com nome de amigo. Cuidado, se não cê vai estrear um novo ditado. E se o boy não tomar cuidado, vira boi. E se o boy não tomar cuidado, vira boi. E se o boy não tomar cuidado, vira boi. Sucesso novo pra vocês ao vivo. E se as manas, vem, Gabi. Chama, menino. Se acha mesmo que não sei que dá rolê escondido, salva fone de mulher com nome de amigo. Cuidado, se não cê vai estrear um novo ditado. Chama, Claudinho. E se o boy não tomar cuidado, vira boi. E se o boy não tomar cuidado, vira boi. Vira boi. E se o boy não tomar cuidado, vira boi. E se o boy não tomar cuidado, vira boi. Vira boi. Toma cuidado, menino, senão a cê vira boi. Eita, que negócio é sério, Gabi. O Lemes, vem com as manas. Por que a sofrência aqui é garantida? Alô, RM Divulgações. RV Divulgações. Alô, BC Acessórios. Bruninha. Chama as manas. É claro que pra mim doeu. No lugar de eu te amo, ouvir da tua boca me dizendo adeus. E se contar no medo de Deus, de não arrumar ninguém e de ficar reflindo que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei e ia esquecer você. Não deu trabalho nenhum, foi um beijo na boca, um amasso pendado. Acabou e foi papum, foi papum. E o jogo virou papum, coração superou papum. Não tá mais aqui quem sofria de amor, não tá mais aqui quem sofria de amor. E esquecer você. Não deu trabalho nenhum, foi um beijo na boca, um amasso pendado. Acabou e foi papum. Foi papum. E o jogo virou papum. E o jogo virou papum, coração superou papum. Não tá mais aqui quem sofria de amor. E se contar no medo que deu, de não arrumar ninguém e de ficar reflindo que nem é mais meu. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei e ia esquecer você. Não deu trabalho nenhum, foi um beijo na boca, um amasso pendado. Acabou e foi papum, foi papum. E o jogo virou papum, coração superou papum. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Esquecer você. Não deu trabalho nenhum, foi um beijo na boca, um amasso pendado. Acabou e foi papum, foi papum. E o jogo virou papum, coração superou papum. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Nem precisou de muito, Claudinha. Pra esquecer, foi papum. É o lema das manas. Chama, pequenininho. Eu vi no jornal um especialista indicando algo. Pra não ficar mal, fiz estoque de cana, deixei tudo organizado. Deixe ter positivo pra saudades, os sintomas, não vontade de ligar para o meu eito. Eu já tô ficando preocupada, já fico aperreada. Sem conseguir te esquecer. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. Eu vi no jornal um especialista indicando algo. Pra não ficar mal, fiz estoque de cana, deixei tudo organizado. Deixe ter positivo pra saudades, os sintomas, não vontade de ligar para o meu eito. Eu já tô ficando preocupada, só fico aperreada. Sem conseguir te esquecer. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. A OMS me mandou beber, chifre tá virando caso de emergência. Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência. Você viu, Claudinho? OMS, Organização Mundial da Sofrência. Só podia ser com o devino a mais, hein, Gabi? É o fluxo dos fluxos!